Olha, mais uma vez, muito obrigada por ter topado o convite, tá bom? Nós vamos entrar ao vivo agora, você sinta-se à vontade pra se expressar, caso queira acrescentar alguma coisa também, tá bom? Ok, vamos lá então, galera, começando em 3, 2, 1 Fala, galera, começando mais um podcast aqui E você já deixou o seu like, já se inscreveu aqui no canal? Muito bem, porque hoje nós vamos trazer um tema que está super em alta de uns tempos pra cá Os vídeos para dormir, mais conhecidos como ASMR Você sabe o que é? Já ouviu falar? Pois hoje eu trouxe aqui uma pessoa que é expert no assunto Consome conteúdo há muito tempo, sabe de tudo e vai contar um pouquinho aqui pra gente desse universo, tá bom? Usa pra dormir, não é? Pra relaxar, pra quando aqueles momentos que você se sente sozinho Pois é, o ASMR serve para tudo isso Mas vamos lá Começando aí, você pode se apresentar, pode dar uma introdução aí pra galera E deixa eu começar te perguntando, né? O que de fato significa ASMR? Sim, as pessoas realmente usam para dormir, né? Impressionante como os tempos mudaram, né? Sim, ajuda também pessoas com essas questões de ansiedade, depressão Até mesmo a solidão, né? Certo, e deixa eu te perguntar Qual foi a primeira experiência que você teve com ASMR e qual foi o primeiro vídeo assim que você assistiu? Ah, que interessante E já tem muito tempo? Há quanto tempo, mais ou menos, você assiste a ASMR? Só um minutinho Galera que tá aí em casa também, podem mandar perguntas, qualquer coisa a gente vai ler aqui no final da live, tá bom? Pode continuar Ah, que interessante E deixa eu te fazer uma pergunta assim Como começou o ASMR, né? Porque alguém precisou inventar isso Como é que foi? Algum canal viralizou? Como foi essa expansão do ASMR? Até chegar como está hoje em dia Porque hoje em dia tem vários canais, né pessoal? Acredito que tem pra todos os gostos De vários estilos Então conta aqui um pouquinho pra gente Como foi esse processo Muito interessante Muito interessante E deixa eu te fazer outra pergunta Você tem alguma preferência assim? Porque eu sei que o ASMR é dividido em vários ramos, né? Sei que tem uma coisa chamada roleplay, né? Roleplay é alguém de casa, sabe? São tipo histórias que as pessoas contam durante o vídeo É muito curioso Eu particularmente gostei muito Dessa onda de roleplay Eu me senti assim super imersiva, sabe? E não é que o negócio relaxa mesmo Pois é, no final do vídeo eu já tava assim, ó Cheia de sono Mas conta aí Qual é o seu estilo de ASMR favorito? E assim, você pode falar pra gente Quais são os canais que você mais assiste? Galera aí de casa já anota as sugestões, viu? Fiquem de olho Muito legal Muito legal Mas assim Eu vou ter que dar uma cutucada agora Qual é o seu canal favorito de ASMR? Pensa bem, hein? Luísa ASMR Essa eu vou ter que pesquisar Tem que ver se é boa mesmo Focada em roleplay Perfeito Perfeito Depois eu vou dar uma olhada nesse canal Vou dar minha opinião sincera aqui pra vocês, hein, gente? Ah, que legal Que legal Muito, muito legal E assim Quando você descobriu o ASMR Você já gostou de cara? Ou você achou meio esquisito? Porque eu na primeira vez Achei super esquisito Eu pensei Não é possível que alguém use isso pra dormir Só que depois de um tempo Parece que seu corpo vai entrando Num estado automático de relaxamento Então você já sentiu isso? Sim Seu corpo vai acostumando e já vai te dando sono, né? Exatamente Certo É verdade E agora sim Indo pra um papo um pouco mais profundo, né? Eu queria te fazer Uma pergunta, assim Que vai exigir uma resposta um pouco mais complexa, talvez O que o ASMR significa pra você? Sentimentalmente, assim Falando Qual foi o impacto do ASMR na sua vida? No quesito insônia Ansiedade Ou Outros aspectos, assim Da sua saúde mental Quais foram os benefícios Do ASMR na sua vida? Ah, muito legal Muito interessante E assim, você já conheceu Algum ASMRtista Na rua Algum deles já te respondeu no Instagram Algum já foi a rude com você Conta aqui pra gente Um momento fofoquinha da live Fica ligado E só aqui no canal, viu? E já teve algum youtuber que te deixou no vácuo? Nunca te respondeu? Você falou, falou e acabou desistindo? Tem, às vezes são muitos comentários, né? Realmente Mas aí, pessoal O ASMR Uma novidade aí pra vocês Uma novidade que já tem um tempinho, né? Mas pra muita gente Isso é coisa nova Como eu estava dizendo, né? Antigamente Tinha As técnicas, né? Pra dormir De respiração Meditação Leitura A minha avó A minha avó mesmo Costumava ler historinhas Quando eu ia dormir Então O ASMR traz essa sensação nostálgica De quando a gente era colocado pra dormir É um cuidado Você não concorda comigo que é um cuidado? Sim, com certeza Sim, com certeza Silêncio Minha terapia começou É verdade, é verdade Não, é muito bom Com certeza Eu tô assim Adorando entrar mais nesse mundo Pois não Pode falar Você tem um desafio pra mim? Peraí, gente Você não tava no script De como assim? Você quer que eu tente fazer esse e-mail Agora? Ao vivo? Galera, será que eu aceito? Será? Você trouxe até os objetos? Eu vou ter que aceitar Não vai ter como eu fugir dessa, pessoal Não vai ter como Caramba Beleza, vamos nessa Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Você só tem que ir me orientando Porque eu não sei Não sei como é que faz Nada desse negócio de ASMR Tá Qual é o primeiro objeto aqui que você separou? E o que é isso aqui? Exatamente Pra mim Isso aqui é coisa de tomar remédio Seringa, pessoal Vou te fazer o tapinho O tapinho Eu sei o que é Ah, tem que puxar Olha aí, pessoal Que coisa interessante Como vocês descobriram isso assim De curiosidade? Que interessante Vou fazer de novo, hein, galera Vou fazer até assim Volto O famoso binaural, né? Eu tô começando nesse mundo agora, né? Mas eu fiquei viciada nesse negócio binaural Que é de um lado, do outro De um lado, do outro Meu microfone tem isso também, ó Tô pensando que esse podcast aqui É chique demais, né, galera? Falem aí nos comentários Então vamos lá de novo, né? Bom, uma última vez Porque eu tô me empolgando nesse negócio aqui, viu? Gostei Gostei, gostei demais disso aqui Agora toda vez que eu vou tomar remédio Eu vou ficar fazendo isso Olha, eu tenho muitas perguntas Primeiramente, o que é isso? Ai, a lesminha do ASMR Eu não sei nem como começa Passa a unha Dá uma requebrada também Com a lagartinha Tepinha de bater E esse ato de arrastar a unha Tem um nome pra isso? Scratching É scratching, viu, pessoal? Tô fazendo scratching Muito legal Ok, deixa eu ver O que tem aqui dentro dessa caixa O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ice Globes Bom, isso aqui acho que Só virar assim Muito interessante esse som Relaxante, né, pessoal? Som de água é muito bom Com certeza Tem gente que bate assim Tem gente que bate assim Um outro Assim também é bom Muito legal Muito legal Tem mais alguma coisa? Tem? Tem? Isso aqui é um presente pra mim Muito obrigada Uma plaquete, gente Fazer tapping Ok O tapping eu já sei Esse aqui eu gosto muito também, viu? Me relaxa toda vez Me relaxa toda vez Esse aqui eu acho que eu também já vi Inclusive muito fofinho Olha gente, é um pincel com patinha de gatinho Muito fofo Vamos nos maquiar, não? Pra passar no microfone Eu vi que muita gente A gente passa assim na tela, né? Desculpa, eu cheguei muito perto do seu rosto É quase um ASMR literal em você, né? Mas é bom, é muito bom Vou fazer na tela pra vocês também, pessoal Pra vocês já saírem daqui e irem dormir Agora em mim também, né? Porque eu também mereço relaxar Oh gente, muito bom, viu? Se alguém abrisse uma clínica de ASMR Eu com certeza seria uma frequentadora Bom, galera Alguém com sono aí? Porque eu já tô aqui com muito, muito sono Meu olho tá até pesado, cara Isso é bom, isso é bom Isso é muito, muito bom Mas e aí, você quer acrescentar alguma coisa? Pode se despedir da galera Você tem algum canal ou pretende abrir? Se quiser já pode fazer a divulgação? Muito obrigada pela participação, viu? Foi muito bom ter você aqui hoje Galera, dos comentários Eu tenho potencial pra ter um canal Ou a moto Não gosta do ASMR, hein, gente? Não gosta A gente tá falando que do ASMR A moto tá passando lá fora Mas e aí, galera Eu tenho potencial pra ter um canal Já posso criar? Então, gente Muito obrigada Por terem acompanhado a live até aqui Tá bom? Aproveitem que vocês já estão com sono Pra irem dormir Um bom descanso a todos E é isso, gente Até a próxima Tchau, tchau Cortou? Foi? Obrigadão, gente Ó, vocês foram nota 10 hoje, viu? Eu quero um pedacinho de bolo Você quer um pedacinho de bolo? Traz aqui pra mim, por favor Brincada Deixa aqui em cima E aí, gostou de participar? Ah, que bom que você gostou Olha, foi um prazer enorme te entrevistar, tá bom? Querendo voltar aqui mais vezes Só mandar uma mensagem Que a gente resolve isso Tá bom, então Obrigada mesmo Fica à vontade aí, tá bom? Tá bom, já volto aí Correc, tic, 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 tic Obrigado.